Nove profissionais destaques na área da saúde de Piuí foram homenageados em uma cerimônia durante sessão solene da Câmara dos Vereadores nesta segunda-feira. Cada vereador indicou um profissional. A fisioterapeuta pulmonar Ivana Mara de Oliveira Rezende foi homenageada pelo presidente da Câmara, Reinaldo dos Reis Silva. Já o vice-presidente Gilvão Antônio da Silva homenageou Valdemilson Cristiano Gonçalves. João Marcos Macedo Silveira homenageou Amanda Domingos Ferreira. Tatiana de Castro Faria foi a escolhida do vereador Wilde Welles de Oliveira. Já o vereador Carlos Leonel de Oliveira homenageou Nicole Ferreira da Silva. O vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira premiou Andressa Aparecida Medeiros. Kátia Aparecida Soares foi a escolhida do vereador José Antônio Camargo Júnior. Já o vereador José Wellington da Silva homenageou Adael Tavares Silva e a vereadora Shirley Eilane Gonçalves Faria, a secretária de saúde de Piuí, Rosângela Aparecida Terra e Guerra. O Jornal da Onda conversou com alguns dos homenageados que expressaram sua felicidade em ter o seu trabalho reconhecido. E hoje nessa noite a gente fica muito feliz de estar recebendo aqui os profissionais da área da saúde que foram pessoas que muito contribuíram aqui com o nosso município. A gente sabe que passamos aí dois anos com caos na saúde e eles a hora nenhuma desanimaram de estar prestando atendimento aí na sociedade e no nosso povo. É uma emoção muito grande, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, também agradeço ao presidente da Câmara que através dessa homenagem eu coloco todas as equipes multidisciplinares que lutaram junto nessa pandemia, foi uma luta muito árdua, especificamente a fisioterapia respiratória. Uma vez que a Covid trouxe, aflorou a maioria dos problemas respiratórios, seriam os mais graves, então houve uma valorização muito importante da profissão e nesse ponto de tudo ruim que a pandemia trouxe, a gente tem que tirar alguma coisa de boa e eu tiro essa homenagem e homenageio junto com ela todos os profissionais, não só fisioterapia respiratórios, mas todos que estiveram ao nosso lado, todas as classes, enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, secretários, todos o pessoal da assistência também indireta, que tomava conta de limpeza, secretariado, enfim, foi uma luta. Realmente, como a gente vinha conversando ainda há pouco, eu tenho certeza que nós ajudamos a salvar muitas vidas. Com a graça de Deus, a gente continua firme, a pandemia não acabou, nós estamos lutando arduamente para que a gente consiga manter a situação sob controle. Mas eu fico muito emocionada, agradeço ao presidente da Câmara que me homenageou, mas acima de tudo em Deus que me deu força para chegar até aqui. Eu fico muito lisonjeada, principalmente que a nossa equipe está sendo homenageada e é um reconhecimento por parte dos vereadores muito importante para nós, uma vez que a gente não parou e não para de trabalhar e o reconhecimento é muito importante, valoriza nossos funcionários, nossos profissionais e é isso, a gente fica muito feliz, sim, com isso. Como eu disse ao presidente, poderia estar todos os funcionários, toda a equipe toda aqui, mas não tem como. Então, os nove hoje representando todos vocês. Com certeza, eu tenho certeza disso e toda a equipe sabe disso. Eu só tenho que agradecer a nossa equipe porque é muito unida, a gente é muito dedicada, muito comprometida, não só em relação ao Covid, mas em relação aos atendimentos, aos atendimentos noturnos, aos atendimentos inferiados, que a gente precisa. E toda a equipe, médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, farmacêutico, fisioterapeuta, todo o NASF, que é a nossa equipe multiprofissional, nosso educador físico, nutricionistas, psicólogos, toda a nossa equipe, técnicos de enfermagem, nossa parte ali do SUS, que é nossos atendentes, nossa regulação, a vigilância em saúde como todo, do nosso CAPES, e assim, 100, que é a consulta especializada, a Santa Casa como um todo também, que é a nossa parceira. E é isso, eu só tenho que agradecer e pedir a Deus para que Deus continue nos abençoando, que a gente continue fazendo o que é possível e impossível para a população. Essa homenagem eu recebo com muita gratidão, troféu destaque profissional de saúde. Eu acho que essa homenagem, ela vem como reconhecimento de um trabalho prestado na área da saúde já há quase 12 anos, na área de gestão de serviços de saúde. Eu sou enfermeiro, minha formação é em enfermagem, tem 12 anos já que eu me formei e eu nunca trabalhei com assistência. Sempre trabalhei na área de gestão. A gestão é uma linha de trabalho diferente da assistência, mas o curso ele me deu muito know-how para desenvolver as minhas atividades. E a gestão é um trabalho árduo, difícil, cansativo, mas que a gente exerce com muita gratidão, sabendo que tudo aquilo que a gente desenvolve é visando a qualidade da assistência para a população. E o objetivo sempre é esse, é qualidade no serviço de saúde para a população piuiense.